Vendo através desse vídeo, aqui ao lado da Secretária de Saúde, expressar meus sentimentos de tristeza à família e anunciar o primeiro óbito do Covid-19 em nosso município. Eu quero dizer que esse momento é tão difícil quanto para nós, como para toda a população. Eu tenho certeza que as pessoas de bom senso vão entender que a gente está fazendo o que pode junto com a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, vem disponibilizando estratégias para o combate ao Covid-19, como treinamentos às equipes de saúde, preparando quartos de isolamento para os casos suspeitos, casos confirmados, aquisição de equipamentos de proteção individual para os nossos funcionários. Estamos fazendo barreiras sanitárias, educativas, tanto em Tacaratu quanto em Caraibeiras, dando suporte também às barreiras sanitárias da área indígena. Estamos trabalhando conforme orientações da Organização Mundial de Saúde e dando todo o suporte necessário aos casos de Covid-19. A Vigilância Sanitária, ela vai de encontro com essas pessoas que estão chegando de viagem, faz as orientações, aos cuidados de prevenção que o Ministério preconiza para o isolamento, permanecer em suas casas e caso tenha alguns sintomas, comunicar à equipe de saúde, sendo que essas pessoas, elas ficam também sendo monitoradas pela nossa equipe de saúde, pelos seus PSFs. A Vigilância fornece o termo de compromisso que aquela pessoa vai estar consciente que deve permanecer em isolamento e que vai cumprir esse isolamento. Estamos também preparando os nossos letros de retaguarda que ficaram localizados no Romerão. Até o momento, o município de Itacaratu recebeu de verba federal 58.567,35 centavos. E verba estadual, a gente recebeu uma parcela de 25.765 e uma segunda parcela de 26.082 reais. Sendo que o município já fez a aquisição de materiais, de equipamentos e já gastou, em média, mais de 300 mil reais. Quero esclarecer também a nossa população, como a Secretária de Saúde acabou de divulgar os valores que o município recebeu, a gente aqui gastou mais de 300 mil reais e recebeu pouco mais do que 100 mil reais. Então, vocês estão vendo o que a gente está fazendo aqui com pouco recurso e precisando de ajuda do governo federal e o governo estadual e não está chegando em nosso município. E dizer que vocês também contribuam, colaborem com a nossa saúde, com o nosso município, com o nosso povo, vamos fazer a nossa parte. Então, é isso que eu peço, que as pessoas, cada um tenha consciência e vamos ajudar, porque nós sozinhos, só a Secretaria de Saúde, com a vigilância, não vai conseguir combater esse vírus se você não contribuir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí